Abertura para a cabeça e para o gol Vicky Luídez à equipa também no caso do João Áurelio e aí vai Vicky agora para o quarto Muito bem, pode distribuir na direita, na esquerda, é para a esquerda, para Vicky ainda Vicky tirou o adversário e fez! Marais Lange, good play this Lange's cross, no ball e esta vez Lange, we can't do anything O movimento brasileiro, atenção que chega o ramal do Vicky, o gol É o gol O Amarelo é o ser que esteja bem E o Nacional a marcar 3-0 Ele não vai pegar o gol Ele pode ir para o frente aqui Com o Kembo Kembo, ainda vai A pequena bola, a croc Vicky! Vai matar com o Pedro Direito E uma defesa apertada para... Agora mais uma vez Uma bola Se bem que é um ressalto Um bom comato Mas é verdade que novamente a defesa Joga quase aqui num duelo equilibrado em termos de unidades no que diz respeito à linha defensiva do Nacional O Camará em dificuldades recupera a bola o Nacional Já com perigo Esta jogada parece promissora E bola no ferro! Está o Amarelo Bem mais prestes que esta com os termótefos a marcar os... muito perto dos 30 graus ao ponto do mundo Na temporada vai ficar mais um lance de termino A segunda jogada A primeira jogada A segunda 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 jogada O Guittin vai tentar explorar A ausência de Pedro Trigueira E é o guardaredes que faz aqui uma... A profundidade do André Souza Fechou para o Iti O Iti leva a bola para frente, conduz o Iti, crava a marcha, provoca o desequilíbrio, a postura muito bem o Iti, a combinar ali com o Carlos Daniel, e agora acaba por fazer o cruzamento. Agora o Alicante desviu ao primeiro posto, porque a São Paulo ainda para o Nacional. Conta-feia, pula longe do Iti, mas... Para chegar aos pés do Iti, pode ir para dentro, há uma coisa amada do Iti. Acha isso para Luís. Iti, exatamente o São Paulo, o Gustavo, cai na cabeça, o descansoamento e o 2-0. Com os primeiros signos, promiscuindo, como o Mozambique pode pegar a cruz de novo, e um golpe! Carlos Daniel, entrega novamente o Iti sobre a esquerda. Chega o apoio de André Souza, cruzamento, 3 homens na área, cabeceia! Depois também tinha uma entrada com o pé esquerdo, com derrotas consecutivas, antecção nacional, um ato para a intervenção. São 171, Adão. Uma boa casa para este jogo. Uma casa mais modesta do que aquela que o Nacional teve na primeira jornada, mas... ...tabém. Um é, que é muito bom. Um é, que? Um é, um é, um é estudo. Um é, é, um é, um é o que tal, o que, por favor, o que é? Um é, um é um é? Um é, um é isso. Um é. Um é, um é o que? E aí, se lhe é negra, não pode fazer, mas eu tenho certeza que ele pode ser mais difícil. É só um jogo, ele está com o lado, ele vai fazer o quadro, o quadro, o quadro, o quadro! O máximo é a grana, o qual é isso? Rambodevich, para o grupo? É! Este é o campeonato de competição no ano de 2020, com uma equipe de prova alta. E aí! Fábio Martins, a bola não chega lá, corta em antecipação, Alassane. Bola para o Iti. Resgata no campo do Sporting Braga, abertura para João Camacho. Não, não, não. Muita prescina da Teamgust que eu tenho que fazer. Lá, Lachey, vc, 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 não, 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 não! Feche que, vc... A lachey, não, 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 não. É que não, 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 não. É que não, não, não. Mas em quebrou o gol, não, 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 não. É que não. A abertura é o gol do que a gente perde. Não. É que não está. Ele ganhou o gol do mesmo aqui. Ele vai ganhar os pés do cinco segundos. Vai vir para avançar para o gol do empate ao minuto 89. Lançar bem, pode ter remato à minha distância, deixa-o escapar a bola. Vitória Gonçalves, saindo a bola e grande gol! Grande gol do Nacional! Está cruzamento, remata a presença de esquerda para a frente e no Iti. Pode avançar o Iti! Bolo! Estão para ganhar o jogador do Nacional, que fica no Real Pabos, bem o nome nobre, a dar-lhe-lhe da batalha. Atenção agora ao Iti, pode marcar o Iti, o remato e marca! Bolo! Intervenção de Idris, ainda Alassane. Atenção ao Iti. Vai para a zona, retiro o remato e o gol. Marca o Nacional da Mavera. Rapidamente acertado. A avançada para a área, atenção ao Camacho, o remato e o gol. A tratamento do Iti, marca! O primeiro start do no adversário do Iti, sendo inclusive de campeões nadal. Um treinamento de fibra do Nacional, o primeiro stop do partido do Nacional. O primeiro stop do Bolo. O primeiro stop do jogo do Diogo, o primeiro stop do surdo na final. No redor do Iti, atenção ao lado nacional! O passe para o posse! Tem de fazer, dentro de uma forma equilibrada, que os homens podem tentar pressionar, não deixa sair o lugar, mas agora o Iti tem que ir a pressionar! Agora se não vamos ao Icaziari, Marco Nacional! A base nacional, Camacho dá a bola para o Moçavikano Huiti. Atenção a Huiti, a outra vez a bola para a entrada de Dario Román, Tiogo! A gente vai ter o Huiti, e o Huiti vai ter o primeiro ponto!